Bacana sobre a solidariedade dos belo-horizontinos para com refugiados da guerra na Síria. A Igreja do Sagrado Coração de Jesus em BH, gente, não está dando conta da quantidade de doações que passou a receber desde que noticiamos sobre os abrigados na capital com a ajuda da paróquia e do padre Jorge Rateri, que é sírio. Olha só o movimento de gente nessa quinta, levando de tudo para ajudar quem teve de deixar sua terra em busca de paz e vida nova. As doações não paravam de chegar na paróquia Sagrado Coração de Jesus no bairro Funcionários. A campanha de donativos para os refugiados da Síria começou de forma espontânea por meio de mensagens de WhatsApp. Foi o suficiente para a solidariedade se espalhar por toda Belo Horizonte e região metropolitana. Vim doar, juntei logo as minhas coisas e cheguei, já estava aqui esse tumulto, eu já comecei a trabalhar como voluntária. Eu acho que todo mundo pode fazer algum pouquinho, né, para ajudar. E tinha de tudo, roupas, calçados, alimentos, brinquedos e até fraldas descartáveis para as famílias com bebês. Ao todo, a paróquia já recebeu 79 refugiados do país árabe. Na hora de ajudar, não há religiões. O que prevalece é o amor. A maior religião é amar a Deus sobre todas as coisas, mas é o teu próximo como a ti mesmo. Então, o brasileiro é um povo que ama. E nós, cristãos, estamos aqui para receber os sírios e os haitianos com amor. A doação não foi só de materiais. Houve também a entrega de tempo e trabalho para organizar e distribuir os donativos. Rodrigo faz parte de um grupo de gipeiros que também vieram oferecer ajuda. Num caso desse que chega muito donativo, não tem como fazer a distribuição. Os jipes ficam à disposição para fazer essa distribuição. E hoje já foram mais de 15 jipes, hoje já fizemos mais de 30 viagens e vamos aí até onde puder. Jorge Azar veio para o Brasil com a filha e a mulher. Sem falar o português, ele contou a nossa reportagem que está feliz por ser bem recebido e já considera cada um dos brasileiros como da família dele. A iniciativa é para ajudar os sírios, mas nós estamos em comunhão com todo o trabalho social da Arco doceira de Belo Horizonte. Então, daqui a pouco, nós vamos chamar ao vicariato para entrar conosco junto com os voluntários para distribuir tudo que tem necessidade. Com certeza, nós vamos compartilhar com ele. Quase todos os espaços da igreja já estão lotados. Mesmo assim, nunca é tarde para fazer a diferença na vida de quem precisa. Você pode ser árabe, você pode ser brasileiro, você pode ser americano, não importa. O que importa é que tem gente para ajudar e tem gente que está precisando. Então, se você pode doar um pouco, doe pelo menos um sorriso, doe qualquer coisa. Mas, por favor, doe. Pois é, agora como a igreja não tem mais condições de receber essas doações, por falta de espaço, o pedido da paróquia é que elas passem a ser entregues no vicariato que fica na rua Além Paraíba 208, na Lagoinha, ao lado da igreja Nossa Senhora da Conceição. Daqui a gente vai ter que ir para a igreja.